Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, um vídeo super importante para vocês prestarem atenção, aprender algumas coisas e perceberem o quanto que é importante vocês terem uma dedicação e uma construção de longo prazo em alguns projetos, como no caso eu venho trazendo para vocês aqui situações relacionadas ao Upland, um projetaço que eu comecei a falar dele já tem mais de dois anos, dois anos e meio precisamente, e eu vou deixar o vídeo de tutorial dele aqui em cima e você vai poder conferir o passo a passo de como você iniciar direitinho e tudo mais. Eu venho principalmente trazendo esse vídeo aqui para vocês um retrato do que eu sempre falo, da necessidade de vocês estarem perdurando nos projetos, estarem persistindo, insistindo nos projetos para que vocês possam ter um resultado financeiro, principalmente naqueles projetos que têm visão mais de longo prazo e isso é muito importante porque isso vai editar exatamente o sucesso ou o insucesso de vocês, não só nesse projeto, como também no mercado financeiro e nessas especulações que a gente tanto faz aí do mercado de GameFi, de Web3, de NFTs e tudo mais. Então convido vocês a prestarem muita atenção nesse vídeo que vai enriquecer para vocês e vocês vão entender tudo que eu quero dizer sobre o Upland e sobre também esse comportamento. Eu posso dizer para vocês que o Upland pode ter um papel na riqueza de vocês, na construção da riqueza. Eu não posso afirmar com certeza que isso vai acontecer, porque assim como qualquer outro projeto, com o Upland eu também estou especulando. Por isso o nome do meu canal, inclusive, é Antares Especulador. Então tudo aqui passa pela dinâmica da especulação. Não adianta querer achar que a gente tem domínio sobre alguma coisa que não tem. O que nós estamos fazendo é fazendo apostas, jogando para que a gente possa acertar de vez em quando. E quando a gente acertar, a gente acertar bem acertado. Que dê resultados consistentes, resultados bons, que sejam dignos ali de nossa atenção. Conforme eu já falei com vocês, eu tenho um tutorial sobre o Upland e como começar. Lá naquele vídeo lá de trás, que eu já deixei o card para vocês, você vai ver muita coisa lá relacionada a... Ah, eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser assado, porque ali eu estava testando algumas coisas ainda. Mas felizmente os eu acho que tinha lá, todos eles deram certo. Era aquilo mesmo, não saiu muito daquilo. E teve também depois um vídeo que eu fiz sobre a caça. A caça que é uma atividade que nós desempenhamos muito fortemente dentro do Upland, que é uma forma de você alavancar os seus resultados no curto, médio e longo prazo dentro do projeto. Como o projeto é de longo prazo, então também falamos de longo prazo. A caça já começa a dar resultado a partir de já. Então é importante vocês fazerem, perceberem e trabalharem um crescimento composto. Que isso acontece ao longo do tempo. Mas é importante você começar de já, para que você possa usufruir disso. Então tem esse vídeo da caça que eu vou deixar o card aqui em cima para vocês também. E vocês vão poder consultar, inclusive ali eu quebro, os mitos sobre a caça. Numa época que a gente percebia que tinha uma certa glamourização, meio que fechando a caça para um grupo pequeno e dando a entender que era uma coisa muito difícil. Quando na verdade era uma coisa muito simples, que todos nós, inclusive do grupo do Discord hoje, fazemos tranquilamente. Óbvio, as pessoas que jogam o Upland. Uma das coisas que vocês podem ter percebido nessa thumbnail aí, é eu chamando a atenção para o fato de que eu sou o segundo maior detentor de Sparklet do Brasil. Sparklet, que é esse token que permeia o universo do Upland. É um token que já está na Web3, que a gente consegue ter na nossa carteira, na rede da Ethereum. Inclusive tem nas corretoras para que você possa negociar, possa enviar para dentro do Upland e vice-versa do Upland para as corretoras e negociar abertamente. Esse token já está disponível e a detenção desse token aí significa que a pessoa tem um poder de construção. Então significa que ela vai poder construir dentro do metaverso. Construir o quê? Casas, fábricas, móveis, carros, qualquer coisa que ela venha fabricar. Objetos também, qualquer coisa aí que ela queira fabricar ou esteja apta a fabricar. Hoje, inclusive, ele tem o preço aí de 5 centavos de dólar. Qual é o preço mais ou menos que ele foi lançado, né? Ele foi lançado aí a 5 centavos e está um pouquinho acima disso. Não deu aquele boom ainda, né? Porque o metaverso ainda está se desenvolvendo. E eu vou mostrar para vocês aqui o quanto que é importante você ter. No meu caso, reter esse token, que é a minha política nesse momento, para que eu tenha muitos desses tokens. Para eu aumentar o meu poder de construção dentro do metaverso e, claro, também para eu poder futuramente ter um valor representativo, caso seja importante vendê-lo. Mas não é plano disso para agora, inclusive, exatamente por essa política, por essa prática minha, que eu sou o segundo maior detentor do Brasil hoje, perdendo só para o nosso querido Ritter Gil. Eu dei uma pesquisada nos principais nomes, como, por exemplo, aqui. Vamos colocar aqui o Ritter Gil. E eu quero mostrar para você que esse aqui é o maior detentor de Sparklet do Brasil. Então, eu acredito que ele seja ainda o maior detentor. Pode ser que a gente não tenha informações sobre outros, mas aqui, você pode perceber que ele tem 87 mil Sparklet. É uma quantidade hiper considerável, muito boa. Detalhe, gente, nós estamos conseguindo esses tokens, tanto eu, quanto o Ritter Gil, quanto a galera, agora 100% na caça. A gente não está indo na corretora comprando esse token, senão eu poderia ter aí um muito mais que eu tenho agora. Poderia passar de 100 mil token. Vocês também poderiam, né? Mas o fato é que nós estamos fazendo, desempenhando isso na caça. Então, quem entrar agora investindo, pode até dar um adiantamento ali, alguma coisa, e ter mais tokens desse, mas vai ter que estar investindo do bolso. Sendo que a nossa preferência acaba sendo o quê? A gente caçar, a gente fazer a caça, que a gente faz todo dia, religiosamente, com o pessoal lá do grupo que está acostumado a caçar. Mas a gente caça ali em vídeo, no Discord e tudo mais, e ensina, inclusive, os novatos a fazer isso aí. Então, se você parar para ver aqui a minha realidade, eu estou um pouquinho atrás do Ritter Gil, bastante, aliás. Eu estou com 62.511 Sparklet, que é uma quantidade hiper considerável, sendo que 53 mil desses Sparklets foram todos conquistados na caça. Ou seja, mais de 80% dos meus Sparklets foram conquistados na caça. Então, eu fui pesquisar outros jogadores também. Por exemplo, eu fui pesquisar o Nobre24, que é um colega muito querido também, o Ritter Gil, o Nobre, todo mundo, é muito querido aí pela comunidade. E eu percebi que o Nobre, ele já tem só 13 mil Sparklet. Já teve mais de 60, se eu não estou enganado. E ele fez uma venda, certamente, aí, tá? Nessa época do lançamento do token, quando o token foi para a Web3, certamente ele fez alguma venda, porque ele está com 13.031. Então, obviamente, eu consegui passar o Nobre, porque eu mantive meus tokens, e ele está ali com 13.031. Outra menina aqui também muito querida, aqui também na comunidade, é a Manu Mioto, né? E é a Manu Mioto 21, se eu não estou enganado. Eu também pesquisei sobre ela. E consta que ela está apenas com 27.695. Está com um total de 32 mil esteicado aqui. Eu não entendi isso aqui, porque está negativo, mas o total de Sparklet dela, então pode ser alguma coisa relacionada a empréstimo, mas o total de Sparklet dela é 27.695. Então, isso me configuraria no segundo lugar de posse e detenção de Sparklet do Brasil, perdendo apenas para o Ritter Gil. Olha, eu não estou competindo com esses colegas que são muito queridos, tá? Eu gosto de todos eles. Gosto muito também do chefe, é um abraço especial para o chefe aí, que eu não sei o nome dele, por isso que eu não estou pesquisando, não estou lembrado do nome dele, do login dele no jogo, senão eu estaria pesquisando aqui também. Mas pesquisei os nossos amigos lá do grupo, Xavier, abraço Xavier, Homer Lucas, abraço Homer. E muitos desses colegas precisaram vender os seus tokens para fazer um dinheiro ou aproveitar também do momento e tudo mais, e está tudo certo, não tem nada de errado nisso. Só que a minha prática é segurar esses tokens, inclusive eu vou querer juntar cerca de 100 mil, 200 mil, eu vou aumentando isso aí. Então, eu quero ter muitos Sparklets nessa possibilidade que está acontecendo. Então, eu vou fazer a expansão disso aí. Então, o que acontece, galera? Eu venho mostrar a importância da consistência. Inclusive, eu quero não delongar muito nesse vídeo e mostrar para vocês a importância da caça. Olha, eu estou aqui na cidade de Washington, eu estou fazendo aqui caça aqui agora porque eu estou com 76 terrenos. Eu fiz um vídeo aí outro dia que eu comprei 20 terrenos. Foi uma live, na verdade, né? Foi a última live que eu fiz, inclusive. Então, eu estava com 47, fui para 67. Depois, ainda comprei mais 9, estou com 76 terrenos em Washington, só nessa cidade de Washington aqui. Então, estou caçando aqui, a caça está dando muito bom, estou gostando de fazer aqui. É uma empreitada que eu tive. Para iniciantes, esse não é o melhor lugar para caçar, tem lugares um pouquinho melhores, depois a gente pode estudar isso no grupo. Mas, se quiser também vir para Washington também para experimentar, pode experimentar. É que os terrenos são um pouco mais caros. Para iniciantes, tem cidades que têm terrenos um pouco mais baratos que você consegue, inclusive, ter cidades menores. Às vezes, mesmo que o terreno é mais caro, você consegue cidades menores. Mas, tudo é possível, né? Então, se a pessoa se acostumar, onde ela se acostumar, ela pode exercer a atividade de caça também e ficar tranquila ali, se desempenhando ali. O importante é que faça a atividade de caça. Hoje, quando eu comecei a caçar lá, eu estava com cerca de 17 mil UPX. O pessoal lembra disso. Então, eu tenho recebimento de aluguel massivo aqui. Eu recebo bastante aluguel. Não é a quantidade que eu queria, mas eu desfiz um pouquinho dessa quantidade de recebimentos aqui de UPX por mês quando eu vendi um pedaço das coleções de Los Angeles, que eu tinha lá coleções importantes. Aí, eu caí para 190. Já estou recuperando para 274, porque o meu topo foi 290. Então, eu estou quase chegando lá novamente. Isso aqui significa que eu recebo essa quantidade toda de UPX por mês oriundas de aluguel. Então, como eu tenho alguns terrenos, eu posso mostrar para vocês aqui quantos terrenos eu tenho. Eu tenho 346 terrenos espalhados ao longo do mundo. Nessa disposição aqui, 97 em Londres, a cidade que eu mais tenho. E tenho aqui 76 em Washington. Atualmente, são as duas cidades que eu mais tenho. 51 em Queens. Então, as cidades que eu mais tenho são essas duas aqui. São as duas onde eu gosto de desempenhar atividade de caça. Londres e Washington. Mas hoje, Washington, por ser Tier 2, eu aproveitar um pouquinho mais das recompensas lá, sendo que está muito boa a caça lá para mim, para o meu caso. E muito do que eu freiei aqui, inclusive, o meu patrimônio, o meu crescimento, o meu patrimônio de UPX, isso aqui equivale a 18 mil dólares no valor de entrada, se nós formos considerar que cada mil UPX é um dólar. muito da freada desse patrimônio aqui do crescimento dele foi porque eu comecei a comprar terrenos de terceiros. Então, esse patrimônio não crescia. Então, se eu tivesse segurado e implementado mais crescimento patrimonial, feito as caças e simplesmente comprado terrenos ali onde eu poderia mintar esses terrenos, esse valor ia estar bem mais alto. Ia estar em torno de 21 milhões já, alguma coisa assim. Só que eu fui comprando muitos terrenos, inclusive, a grande maioria do que eu comprei aqui em Washington foi um terreno de segunda mão. Então, eu precisei pagar mais caro pelo terreno, muito mais caro. Tem terreno que foi mintado daqui a 6 mil, o UPX eu paguei 40. Tem terrenos que foi mintado a 30 mil, o UPX que eu paguei 130 mil. Então, quer dizer, eu paguei às vezes seis vezes, cinco vezes, seis vezes mais caro que o próprio terreno. Então, esse crescimento patrimonial ele freia porque ele é contabilizado no preço de mintagem. Mas agora, com esse volume de caça que eu consigo ter tanto em Londres quanto em Washington, eu consigo desempenhar uma caça, fazer muitos tesouros por dia, muitos baús. E aí, eu consigo então aumentar isso aqui muito. Então, hoje dei um salto, inclusive, mostrei o pessoal lá, estou começando a caçar, estou com 17 mil, agora já estou com 37 e nem acabei de coletar as recompensas de aluguel e também de visitas que o pessoal faz no meu terreno durante o dia. porque eu estou gravando aqui 23 e 12 e a virada é só 4 da madrugada de acordo com o fuso horário lá dos Estados Unidos. Então, quer dizer, tem muito tempo para rolar ainda para acabar o dia. Então, pode ser que eu faça num dia cerca de 25 mil UPX e se eu fizer 5 mil UPX, olha o que vai acontecer. 25 mil UPX, melhor dizendo, eu vou fazer isso vezes 30 talvez, eu conseguiria uma média de 750 mil UPX, tanto que eu estava com 1 milhão e meio de UPX aqui antes de comprar a cidade de Washington. Eu fiz umas compras relevantes aqui na cidade de Washington para fomentar essa caça. Estou ganhando mais dinheiro de aluguel, estou aumentando o meu ganho aqui e felizmente está sempre aqui prosperando o meu crescimento no UPLAND. E detalhe, muitas pessoas podem perguntar para mim assim, Antares, mas tudo bem, você falou, falou, falou aí de um monte de coisa de UPX e tal, como é que eu transformo isso em dólar? Olha, meus amigos, hoje o floor price mais ou menos, tem que falar de uma média porque tem lugar que está 42, tem lugar que está 27, mas uma média nós podemos estabelecer que está cerca de 30, 32% o floor price do UPX para você transformar em dólar. Ou seja, você quer pegar um terreno desse que você comprou com o UPX e quer vender em dólar, você consegue 30% do valor do terreno em dólar. Então, por exemplo, se você quiser, por exemplo, pegar esses 25 mil UPX, vamos pegar esses 750 mil UPX que eu fiz o cálculo aqui que eu conseguiria por mês. Só isso. Eu conseguiria então resgatar em dólar vezes 30%. 225 o quê? Dólares. Hoje daria 225 dólares esses 30% que eu conseguiria realizar no floor price hoje. Hoje eu consigo então, segundo essa renda passiva aí, somente de pegar os UPX, olha só, é uma fonte de renda só aqui dentro que eu estou falando por enquanto, de 1.282 reais. Então isso aqui já seria algo muito interessante. Só que eu ainda tenho recebimentos de visitas. Eu recebo visitas o tempo todo porque eu tenho muitos terrenos, não só aqui como em outras cidades também. Não são tantos quanto muita gente tem aí, mas eu estou aumentando essa quantidade paulatinamente e vai recebendo também visitas, onde cada pessoa que visita paga 20 UPX para você. Então, vira e mexe o dia inteiro eu estou coletando taxinhas aqui que aparecem para mim ali de oriundas de deslocamento das pessoas. Elas vão para os meus terrenos e elas pagam uma taxa de visita porque elas estão caçando também, elas precisam se deslocar. Então isso vai acontecendo também ao longo do tempo. Aqui no Upland a gente consegue uma taxa que a gente trabalha da maneira correta, isso aí eu não vou explicar nesse vídeo, mas trabalha para conseguir 15.20% de rendimento de aluguel ao ano. Então você tem uma propriedade onde você ganha muito mais que qualquer investimento ali. Pelo menos aqui você vai ganhar em UPX, mas depois você vai ter que converter isso também para dólar. Mas enfim, você vai converter como? comprando propriedades e vendendo essas propriedades em dólar e recebendo no Paypal. Tudo bem, para isso você trabalha no Floor Price, mas o fato é que você recebe numa taxa de 15.20% anual, um rendimento muito bom também que você vai receber oriundo de cada aluguel, inclusive de 3 em 3 horas, se eu não estou enganado aqui, tem pagamento de recebimentos de aluguel. Eles são mesclados de 3 em 3 horas para você dar o clique e receber, fazer um recebimento aqui e ele vai aumentando na sua quantidade de UPX aqui. Olha, eu falei com vocês que cada Sparklet que você pega já tem valor, então também na caça uma coisa que a gente pode contabilizar, vou dar só um exemplo para vocês aqui, tem colegas que já pegaram 7 baús por dia, hoje eu peguei 4, então eu vou mostrar para vocês aqui quanto que daria esses 4 baús. se eu não estou enganado, eu peguei hoje 145, 145 Sparklet, então só do token que eu já peguei hoje, que já é negociável, esse token já está nas corretoras, olha, só dele, hoje eu peguei de Sparklet 7 dólares e 59 centavos, então aqui foi 55 centavos, então eu posso colocar aqui dólar real, olha só, eu vou colocar aqui então para vocês a conversão direta, 7 e 55, então só hoje eu fiz 42 reais de Sparklet, sem falar que eu peguei muitos tesouros, só de PX que eu peguei hoje, no total, contando aluguel com a caça, eu peguei cerca de 20 mil PX, vamos colocar 20 mil para não colocar 25 e vou colocar aqui para vocês aqui, que podemos multiplicar isso por 30% para verificar o que é realizável, mais 6 dólares, então 7 e 55 mais 6 vai dar 13 e 55, só hoje na caça eu fiz 77 reais e 9 centavos, então se você pegar isso aqui, 77 reais e 9 centavos vezes 30, eu consigo aí já 2.312 reais na caça, fazendo a caça, a caça é a única atividade que existe, então ali eu também somei com aluguel, o aluguel que vai acontecendo automaticamente quando você vai tendo seus terrenos, quanto mais terrenos você tem, mais você vai recebendo de aluguel, a caça, que é a grande influenciadora desses valores aqui, pode-se dizer que 80% dos valores aqui são devidos à caça, todos vocês podem fazer, e aí que está o toque que muitas pessoas não estão fazendo, a gente fala de upland, upland tem uma característica de pelo menos em algumas pessoas que eu noto na minha comunidade, de se empolgarem na primeira semana, na segunda semana, até um mês empolgados ali, mas depois começam a perceber que upland não é um jogo tão de curto prazo assim, que você fica obtendo ganhos absolutos, afinal de contas você não vai poder ficar vendendo um patrimônio que ainda está em construção, então você vai querer capitalizar, fazer esse patrimônio crescer para mais para frente você usufruir disso, e isso eu acho que desanima um pouco as pessoas, mas coloca aquelas pessoas que têm a cabeça mais em projetos de longo prazo, legal, pensando bem, pensando forte para frente, mas infelizmente não é a maioria das pessoas, como eu sempre falo, eu gosto sempre de falar isso, nós estamos em Júpiter e o pessoal da internet está em Marte, o que mais tem aí de thumbnail, quando se fala de game, é projeto que está fora do radar pagando, é o que eu mais vejo de thumbnail, pagando, esse pagando, está pagando, quer dizer, é o imediatismo, a pessoa quer enfiar um dinheirinho no bolso rápido, e isso aí vai fazendo com que as pessoas fiquem só se dando mal, porque essa pressa, essa falta de comprometimento com alguma coisa que realmente preste, dedicação a projetos bons, como eu fiz com o Mobox lá atrás, como eu fiz com vários outros projetos que me inundaram de tanto ganhar em 2021, inclusive fizeram me aposentar em 2021, essa mentalidade mudando é o que vai fazer com que as pessoas possam também melhorar, então hoje eu estou plantando semente no Pland, estou plantando semente no Metalcore, no Ilúvio, e não estou diversificando e pulverizando em muitos outros, faço uma coisinha ou outra, ou outra qualquer ali, mas dedicação eu faço nesses projetos, infelizmente a maioria das pessoas entram e não dão prosseguimento, e aí é um problema muito sério, porque elas não vão conseguir ter uma consistência que é necessária para esse tipo de investimento. Estou falando com vocês aqui, acabei de receber uma visita aqui, certamente é uma visita, vou clicar aqui para vocês verem, alguém que visitou a propriedade minha, 20 e o PX, já pego aqui, já coleto os ganhos, já vai somar lá em cima, isso fica acontecendo o dia inteiro quando você vai tendo terrenos aqui e tudo mais. 14,70 é a taxa atual que eu vou aumentar para 15,20 na próxima temporada, porque já estou fazendo todos os trabalhos ali para que esse desempenho também, inclusive do percentual que rende anualmente para mim, aumentar, porque tem uma faixa ali que a gente consegue aumentar e todo mundo consegue o 15,20 ali tranquilamente e é o que vocês também vão aprender a fazer caso estejam lá na comunidade e a gente vai ensinando todos esses detalhes. Por fim, eu quero falar com vocês, caso vocês queiram entrar no PLAND, caso tenha algum novato que se interessou, vocês podem entrar, obviamente, eu sou um cara que estou aqui apresentando para vocês e se vocês forem entrar, entrarem pelo meu link, vocês vão fazer o primeiro depósito de vocês, conforme vocês vão ver aqui no Get UPX, vocês vão comprar o que vocês quiserem aqui para vocês terem os primeiros UPX para vocês comprarem as primeiras propriedades, como vocês comprarem, onde vocês comprarem para começar a caça de vocês, nós vamos mostrar lá, nós vamos ensinar dentro do Discord caso você queira, caso contrário, também pergunta nos comentários também que a gente tira, mas é melhor vocês irem para o Discord, é de graça, todo mundo participa lá, tira suas dúvidas, conversa com a galera e a promoção que o PLAND já fornece há muito tempo é o seguinte, num link válido, num link que tem o cadastro, que tem a referência, se você fizer por ele, você depositando, por exemplo, 5 dólares, que é isso aqui, 5 mil PX, você vai ganhar 2,50, se você depositar 10 dólares, você vai ganhar 5 dólares de bônus, 50% de bônus, em todos eles, 20 mil PX, você vai ganhar 10 mil PX, ou seja, 20 dólares, você ganha mais 10 dólares, o bônus máximo aqui, o mais vantajoso, é quando você deposita 100 dólares, por quê? 99,99, você ganha 100 mil PX, mais 50 mil PX, ou seja, você vai ganhar o equivalente a mais 50 dólares, então você vai ficar com 150 mil PX, a cada mil PX, é um dólar, então você vai ter 150, por quê? Você vai ganhar esse bônus do cadastro, pelo meu link aí, que eu vou deixar na descrição para vocês, caso vocês queiram fazer, Antares, mas eu não tenho, não quero fazer, não tem problema, você pode entrar 100% free, também fazer suas caixinhas, óbvio que você vai ter um pouquinho mais de dificuldade no início, porque você não vai ter terrenos para os quais você deslocar, e a gente vai ter que pensar junto, inclusive para quem entrar com 100 dólares, para quem entrar com 50, 25, 20 na verdade, 10, 5, onde vocês vão colocar os primeiros terrenos de vocês, não somos paternalistas nem nada, mas vamos ajudar vocês a pensarem, caso vocês queiram, construir uma rede de caça, um local legal para vocês começarem a caçar e começarem a produzir o PX, pegar os seus primeiros sparklets, que é o token que já vale, que já está na corretora e vocês já começam a ganhar. Eu não quero me delongar mais, esse vídeo já ficou um pouquinho longo, espero só que vocês tenham curtido aí, então vocês também assistam os dois vídeos, tem um tutorial completo, que é o primeiro vídeo que eu deixei no cardzinho lá atrás, e fiz o segundo vídeo também, que é o vídeo sobre a caça, que eu deixei também para vocês no card lá atrás também, e vocês podem chegar no Discord, que é o principal meio de aprendizado do nosso grupo, a galera está lá também, não só eu que mexo com o Plane de lá, tem uma galera que mexe, inclusive muita gente agora está ficando eufórica depois de ver esses resultados que estão acontecendo após essa temporada de airdrop, essa temporada de lançamento, e após essas novas projeções para o futuro. Repito, gente, não estou dizendo que todos vão ficar muito bem e ficar ricos com o Plane, eu não posso prometer isso, porque eu não estou na cabeça de dev nenhum, mas eu só posso dizer para vocês que vocês apontarem para projetos que mirem mais para o longo prazo, nós temos boas práticas disso no passado e a gente sabe que isso deu certo, então espero que dê mais uma vez, estamos na aposta, estamos na especulação e que todos sejam muito felizes e deem sorte aí. Então deixa o likezinho nesse vídeo, se inscreva no meu canal, ative as notificações, que isso aí me ajuda a continuar crescendo. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.